Eu sou Wenceslau, tenho 53 anos, sou produtor rural, filho de produtor, e a gente vai hoje tentar contar um pouquinho da história dos produtores, bem breve. Bom, queria falar de uma iniciativa que começou no período, na década de 80, houve uma grande mecanização na área do campo, na área de produção agrícola, em todo o país, chamado de ex-rural, porque as famílias tiveram que vir para a cidade, e esse foi um caso que aconteceu com a gente. Então, eu sou imigrante, estou desse movimento aí, e os pessoal chegando em Americana, nessa região da cidade, eles não conseguiram se adequar à indústria, nem todos conseguiram um emprego, e voltaram a usar conhecimentos que eles já adquiriam de produtores. E a nossa cidade, mesmo sendo uma das menores do estado em questão de territórios, ela ainda teve uma... um prefeito com visão social, acabou cedendo as áreas públicas para a iniciativa de produção. E no nosso bairro de periferia, no Jardim Alvorada, começou quatro famílias, começou a trabalhar em áreas públicas. Isso foi muito bem até um certo tempo. E aí, quando chegou às escolas, praças e campos, foi utilizado para outras finalidades. Mas o pessoal da Secretaria de Obras não teve o cuidado com os produtores. Então, eles acabaram preparando essa área, sem nenhum aviso prévio, e gerou um certo desconforto na comunidade, que já estava acostumada com a horta comunitária. E, de lá, a gente começou a reivindicar uma outra área para a produção. E a gente já estava ao lado da fazenda do governo ali, uma área muito subutilizada, com muito mato grande, criando alguns transtornos para a comunidade. E foi aí que a gente encaminhou, através do projeto Cinturão Verde, uma proposta para o Governador do Estado de São Paulo, a Secretaria de Abastecimento. Dois, duas cartas foram encaminhadas. E aí a gente começou o trabalho. A gente começou esse processo de ver como estavam andamentos dos documentos, envolveu o órgão público, as prefeituras. E, um belo dia, a gente foi numa reunião com o diretor do Instituto da Tecnia, e a gente falou para ele que a gente tinha a necessidade de acessar a terra. Aí ele falou assim, você sabe quantas pessoas gostariam de fazer isso? Porque é uma área de pesquisa. Aí a gente falou assim, a gente sabe, tem 38 famílias interessadas. A gente já estava com o relacionamento das pessoas, que estava afim, e tinha necessidade, são famílias de baixa renda. E aí ele falou, bom, já que vocês têm um número de pessoas afim, então encaminham o processo para frente. Então, um dia, o prefeito nomeou dois representantes da prefeitura para vir até a secretaria. E a gente acabou formando, nesse período, um convênio. que possibilitou esse grupo formal, o grupo era de pessoas afim, com as mesmas dificuldades, as mesmas necessidades. A gente organizou um grupo informal. E, quando começou a tratativa com os órgãos públicos, a gente precisou se organizar. Então, a gente fundou, em 12 de 10 de 98, em 88, a associação, para poder respaldar os convênios. E aí a prefeitura, o prefeito também sensibilizado com a atividade agrícola dos produtores, falou o seguinte, que se você conseguir produzir acima de 2 kg, a gente vai absorver. Na merenda escolar, no parque ecológico, onde for. Então, a primeira experiência desse grupo foi trabalhar com a merenda escolar. E isso aconteceu até 1997. E, em 99, a gente tinha uma dificuldade de, como eu diria, a gente tinha uma dificuldade de competir com a produção local. Então, o que nós fizemos? A gente começou a procurar as universidades. Então, a gente tem um elo muito grande com a ISALC, que é uma escola da USP ali, de Piracicaba. Também a gente fez contato com o pessoal da Unicamp. E a gente começou, os produtores começaram a entender como que poderia fracionar, embalar os produtos. Começar a entender isso, para poder começar a trabalhar nesse novo trabalho. E também planejar a produção, porque a gente fazia culturas de subsistência aqui, nesse grupo informal, plantava o que a gente sabia lá do interior, o milho, a mandioca, os produtos naturais para a subsistência. E depois a gente começou a entrar em uma escala de produção e a gente começou a organizar isso, em planejamento, plantio em escala. Então, assim, tem uns 30 itens ou mais que a gente trabalha nesse sistema. E foi um caminhar. A gente foi aprendendo, fazendo, se organizando. E esse aqui é uma evolução do grupo formal, a gente se organizou na associação. E, quando chegou em 2008, a gente estava com dificuldade para comercializar. E esse convênio também de fornecimento da merenda foi por mandatos. Quando chegou em 1997, aí venceu o convênio da terra e, consequentemente, também venceu o convênio de fornecimento. Foi tudo automático. Então, nós ficamos sem mercado, buscamos outras formas de comercialização, foi de porta em porta. A gente sempre prezou retirar o produto para as famílias. Mas a gente sempre tem que escolher a produção que não tem uma outra fonte de renda. Então, a gente acabou se organizando, vendeu, chegou a ter 233 famílias cadastradas no nosso bairro para fornecimento de porta em porta. Abrimos uma loja. Fizemos várias iniciativas para escoamento da produção. Porque essa era uma dificuldade nossa, porque nós estamos no bairro de periferia. E, quando chegou em 2006, a gente recebeu um comunicado da Secretaria da Agricultura, dizendo que, da forma que a gente estava comercializando, não era possível continuar. Então, nós pegamos e consultamos o Instituto de Cooperativismo e Associativismo do Estado de São Paulo, da Secretaria. E eles nos encaminharam um técnico para dizer quais eram as vantagens e desvantagens de ser uma associação ou uma cooperativa. E aí, de acordo com a... A gente acabou convidando bastante produtores interessados em entender essa proposta. E a decisão da Assembleia foi constituir uma cooperativa. Então, em 2008, a gente fundou a Cooperacra e a gente começou a entender essa ferramenta de cooperativismo e associativismo, como que funciona, a diferença disso. Como que isso aí pode representar os produtores, tanto com relação às empresas ou também com relação às compras conjuntas, a organização, a participação de bens, assim, o pessoal consegue ter patrimônio, ter capital, consegue contar tempo de serviço. Então, ali organizou mais esse grupo. E aí eu vou mostrar, assim, um pouquinho, voltando ao grupo formal. A gente tinha pouca estrutura, começando bem na raça. A gente tinha aquele barracão lá, que era um lugar que a gente reunia. Falando em cultura, a gente sempre teve essa tradição do interior. A gente tem as festas juninas, os momentos de festas, de comemoração. E aqui, como eu já cheguei lá em 2008, a cooperativa também está na produção de mudas, tem uma lavoura de milho, algumas fotos para ilustrar um pouquinho o que a gente vem fazendo. E, por incrível que pareça, esse projeto da merenda escolar acabou para nós em 1997. Nós ficamos à deriva, criamos 47 pontos. Tentamos... A certificação nossa também foi um processo. A gente conseguiu a certificação da produção nossa, porque nós converteu o sistema de produção em 1999. Como eu falei, que a gente não tinha condição de competir no mercado. A gente modificou a forma de produzir. Deixar de pôr os químicos, trabalhar no sistema natural, porque a gente já veio de um lugar que o veneno era passado de avião. Então, a gente acabou ouvindo os mais velhos e também um pouco do pessoal da faculdade. Tinha aquele projeto do pessoal da Ecovida do Sul, que falava da certificação participativa. A gente não tinha como certificar dessa forma ainda, porque em São Paulo não tem essa cultura. Está começando agora, que está mais implantado. Agora está melhorando bastante, mas no começo não tinha. E a gente acabou buscando uma certificadora, a certificadora Moquite Ocado, e certificou a produção nossa. Mas isso não mudou muito o cenário, porque a gente está em uma região que tem os comércios, os preços, quem manda é os donos do estabelecimento. Mas a gente acabou, em 4 de agosto de 2009, essa política da merenda escolar, que é tão antiga, ela voltou para a agricultura familiar, dizendo que a gente pode vender 30% da produção lá. E foi aí que a gente começou a caminhar. Nesse período, a gente acabou tendo uma loja também, quando chegou a certificação nossa. Não pôs dinheiro no bolso, mas deu visibilidade. A cidade, só no jornal, que a gente era uma prioneira em certificação na cidade. E, só para vocês terem uma ideia, quando eu falei de município, pessoal, a gente tem lá hoje, aproximadamente em hortas urbanas, na nossa cidade, em torno de 210 hortas, incluindo umas 5 hortas comunitárias, no modelo da nossa. A nossa é uma das maiores, em termos de território, nós estamos com 27 hectares de área de produção. E a gente vem, assim, é um trabalho bem coletivo, tem um coletivo, e as pessoas da nossa comunidade, ali próximo, eles vêm fazer parte do trabalho, na medida que eles precisam, e eles acabam integrando esse grupo, sabe? E, como a gente está muito próximo da cidade, também eles acabam indo para lá, sabe? Então, eles aprendem, trabalham um período, depois voltam para a indústria. Então, é uma reciclagem de pessoas que vai aprendendo e vai fazendo parte do processo. Então, vou falar um pouquinho da agricultura familiar. A gente está dentro desse modelo da agricultura familiar, porque são pequenos produtores, a nossa cooperativa é pequena, não tem, hoje está em torno de 30 produtores, ainda tem uns produtores que estão aguardando na fila para acessar uma área pública. A agricultura familiar, ela representa hoje 70% da produção de alimentos que vêm para a nossa mesa. O Brasil, acho que é o oitavo em produção do sistema de agricultura familiar, assim, de alimentos. E, além do sistema de produção agroecológica nossa, nós temos uns 30 índices de produção, a gente também está no sistema agroflorestal, uma parceria que nós fizemos com a Unicamp, e aí nós começamos, os produtores começaram a entender a ideia de poder diversificar. Nesse sistema agroflorestal, a gente pode diversificar, porque a gente pode ter a floresta, as frutas, e também os legumes e as folhosas que começam no primeiro ciclo. Vou dar um exemplo. O rúcula é 25, 30 dias, o brócolis já é 90, a mandioca é um ano, e assim por diante, a gente vai tendo os produtos em uma escala, e aí a gente acaba fazendo todo esse sistema e entendendo a natureza, voltando para a base. E essa questão, quando a gente ficou com certificação por auditoria, nós tivemos depois o reconhecimento do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e nós fomos a primeira certificação, a primeira OCS do estado de São Paulo, hoje tem muito mais, hoje está de mais de 20, eu não tenho controle bem atual, mas já ampliou bem esse sistema de organismos de controle social. O que quer dizer? Que os produtores que estão dentro do sistema da cooperativa, a gente foi cadastrado no MAPA, nós temos, a cooperativa tem o certificado, e os produtores, por suas vezes, cada um deles também tem. Então, se você for em uma feira, a gente tem produtores que participam de feiras, você pode pegar o nome dele e vai estar lá, cadastrado como produtor do sistema OCS. E nós já estamos caminhando para um outro, para o selo da agricultura familiar, o selo do orgânico, que é o SPG, Sistema Participativo de Garantia, que é o modelo da Ecovida lá do sul. Então, a gente já está, já fizemos todo o treinamento, nas oficinas, e a gente está aguardando o Ministério nos proporcionar o selo para poder terceirizar a forma de comercialização, se a gente puder vender para uma outra empresa. Por enquanto, o que nós temos serve para vendas de feiras, local e venda direta, e no sistema das políticas públicas. Esse certificado ali, aqui tem a agricultura familiar, a gente foi convidado pelo secretário aqui em São Paulo, na Biofar, para receber esse selo também, e ele pode fazer parte de todo o nosso produto e reconhecimento. Acho que é uma forma de reconhecer o trabalho que a gente está desenvolvendo. O que mais? Algumas fotos para ilustrar o que a gente fala. A gente acabou tendo que criar para participar dessa merenda, que eu falei aí. Tem dois programas. o PNAE, Programa Nacional da Alimentação Escolar, que a gente trabalha com os produtos na merenda escolar. E tem o outro programa, que é o PA, que praticamente está extinto aqui em São Paulo, mas eu tenho que falar dele, porque quando começou lá em 2010, a gente acabou chamando as prefeituras do regional, e a que interessou pelo projeto no momento foi a prefeitura de Santa Bárbara. A gente tem um vínculo com ela até hoje, e todo ano tem que fazer chamada, tem que seguir todos os trâmites. A gente espera, às vezes, um período lá para fazer esse processo. Não emenda, contrato, mas é um processo que fortalece realmente a agricultura familiar. E hoje nós já chegamos a atender a nossa regional cinco cidades, hoje nós estamos com três, Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara. Mas já está trabalhando com o Rio das Pedras e Limeira. Isso flutua, porque tem que aguardar o momento de chamada. Tem o programa da aquisição de alimentos, que é da Conab, é uma parceria, um tripé, entre a prefeitura, a cooperativa e a Conab, Companhia Nacional de Brasilecimento. Esse triângulo, a gente faz um documento, onde diz que a cooperativa vai produzir, quem vai pagar é a companhia, quem vai receber é as entidades sociais assistidas pela prefeitura, pela promoção social. Então, o que acontece, esses dois projetos, eles são muito bons, porque a gente faz o mais difícil, que é a merenda escolar, porque o sistema é todo terceirizado, você tem que ter uma infraestrutura para isso. E o da Conab é mais interessante, porque a gente propôs para as entidades sociais, e nós sabemos que todas elas, de uma forma ou de outra, recebem um veículo. E esse veículo, a gente não tinha logística, nós falamos o seguinte, a gente tem condição de fazer o projeto, só que você tem que retirar. Então, nós iniciamos o projeto por uma entidade, nós chegamos a atender 24 entidades sociais, na minha, entre a Americana e Santa Bárbara, chega a atender o número de 3.200 pessoas que participam do projeto. E, infelizmente, esse ano, a gente trabalhou, a gente trabalhou, esse ano a gente ficou sem o recurso, porque o pessoal disse que só tem um milhão e meio para investir, só contemplou 22 entidades. E nós ficamos fora com o projeto aprovado. Então, infelizmente, a gente tem que parar essa atividade. Mas, sim, é um trabalho que deu certo, mas que o governo alega que não tem recurso para essa finalidade. Então, pessoal, a gente lá, voltando um pouquinho, a gente preza pela retirada dos produtos, nós não produzimos para o mercado, na verdade, a gente produz. E o excedente da produção, como a gente não tem outra fonte de renda, nós acabamos tendo que revender ou vender esse produto para poder sustentar as famílias e continuar a manutenção do projeto. Então, para isso tudo tem uma taxa administrativa, os produtores têm os dias, a comunicação é feita semanalmente, a gente liga com antecedência para a prefeitura, para ver a demanda, a gente vê o que tem, liga para ver, repassa para os produtores, confirma na sexta-feira, e sábado e domingo já começa a colheita ali, na segunda-feira, porque segunda e terça são que tem que entregar. Isso é um bem adensado o trabalho. Segunda e terça têm que estar os produtos lá, e por isso que eu falei da estrutura. Então, os dois programas estão aí, o PNAE e o PAA, e a gente tem aí um modelinho de como que a gente fornece lá, por exemplo, a média que a gente está fornecendo semanalmente aí, foi pedido, a gente manda para a prefeitura, e aí o programa do PAA é tão interessante que a gente também colhe, colhe ali, os produtos sempre sobram, uma, duas caixas, você cobra um pouquinho a mais, então, a gente tendo a demanda das nutricionistas, já faz isso aí tudo junto. Agora, só com o programa do PNAE, se tiver alguma coisa a mais, já não tem como encaminhar. Então, ultimamente, nós temos doado, chama uma entidade, chama a Sasa, chama o prato cheio, e vai doando para as entidades nossas lá, porque eu não tenho mais o recurso para pagar. Aqui é um pouquinho da estrutura, a gente tem que fretar o veículo para fazer, aquele primeiro caminhão ali a gente adquiriu, compramos no BNDES, foi cinco anos para pagar, mas foi uma vitória do grupo, que não conseguia pagar tanto frete, e mesmo assim nós já geramos demanda para mais caminhões. Então, estamos aí, o nosso barracão lá já ficou de alvenaria, a gente está fazendo alguns investimentos e é vendendo alface, vendendo o que a gente tem, e um pouquinho a gente vai retendo para investir, para melhorar e poder ficar no mercado. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre esse movimento que começou na Itália, na década de 80, e hoje envolve mais de 150 países ao redor do mundo, mas, antes disso, até como a Luísa levantou a bola, eu queria conversar um pouco sobre um dos conceitos e um dos fundamentos do Slow Food, que é a biodiversidade. O fato é que a gente, na escola, aprende a lei da gravidade, a gente aprende um monte de coisa sobre as leis da física, mas a gente aprende muito pouco sobre as leis da vida, e, sem dúvida, a biodiversidade é um dos fundamentos básicos das leis da vida e da sustentabilidade. A biodiversidade é a diversidade da vida de maneira geral, desde os genes, micro-organismos, espécies animais, vegetais, bactérias, dos ecossistemas, dos biomas, seja a escala que a gente colocar, e também de todo o conhecimento que a humanidade tem sobre a natureza. A biodiversidade não é apenas selvagem, mas ela também é doméstica, e, junto à flora e à fauna, durante gerações, os agricultores domesticaram uma série de variedades, variedades essas que se manifestam em cores, formas, sabores e aromas diretamente associados aos territórios de onde esses agricultores vivem. A biodiversidade, portanto, ela não se restringe a um conceito natural, ela também é cultural e social, então, com isso, a gente pode falar desse conceito que é a sociobiodiversidade, que é, ou seja, a riqueza da natureza na qual o homem também faz parte, classificando, nomeando e domesticando. Graças a esse trabalho de domesticação das variedades, as variedades agrícolas ao redor do planeta se adaptaram às diferenças ambientais que a gente tem num planeta diverso como a Terra, tornando-os mais fortes e resistentes a todos os tipos de ameaça. A biodiversidade possibilita a adaptação às diferenças climáticas, resistências a pragas, a doenças. Na verdade, a biodiversidade, ela é uma espécie de seguro para o futuro, porque ela permite justamente que essa nossa diversidade, seja biológica ou alimentar, ela resista a todas as diferenças, a todos os impactos que podem acontecer. a gente, as glaciações, as pragas, fungos, etc. Só para vocês terem uma ideia, desde os tempos primitivos, estima-se que ao menos 10 mil espécies de plantas e animais tenham sido domesticados pelo homem como alimento. E dessas 10 mil espécies, tantas outras variedades. Essas variedades, entretanto, estão desaparecendo. E esse é um ponto importante que a gente não pode estar alheio desde a Revolução Industrial, a consolidação do nosso modelo industrial de agricultura e, principalmente, a concentração da população humana em grandes cidades, a gente cada vez come mais do mesmo. Só para vocês terem uma ideia, e eu gosto de repetir esses dados, hoje, 60% das calorias consumidas pela humanidade, elas provêm de apenas três espécies de grãos, que são o milho, o trigo e o arroz. Da produção de grãos, 70% da produção mundial é só baseada em seis variedades de milho. Se a gente for numa roça caiabi, no Parque Indígena do Xingu, por exemplo, uma única aldeia chega a ter mais de 40, 50 variedades de milho. E a gente está com seis variedades dominando 70% do mercado global. A banana é outro exemplo emblemático. A gente tem 95% do comércio internacional da banana, ela é proveniente de uma única variedade, que é a tal da Kevind, que a gente chama de banana nanica, sendo que a gente tem dezenas e dezenas de espécies de bananas. Hoje, inclusive, a gente tem um fungo que ameaça as plantações de banana, cada vez mais a gente usa uma quantidade maior de agrotóxico para combater, mas, mesmo assim, a gente tem uma estimativa de que, em até dez anos, dependendo do andamento, da adaptação desse fungo, a gente pode perder esse cultivo dessa variedade, que hoje representa 95%, e a gente pode ter um lapso da produção mundial de banana. Outro, para mim, que é bem simbólico, é a maçã. Estima-se que, no século XIX, nos Estados Unidos, a gente tinha milhares de variedades de maçã, e, hoje, 90% do comércio internacional de maçã é baseado em apenas quatro variedades. Ou seja, alguma coisa está dando errado na forma como a gente pensa a produção de alimentos. Essa é uma constatação, até por isso que a gente está reunido aqui, e alertar esse problema e buscar alternativas é a missão essencial do slow food. A gente acredita muito que conhecer a biodiversidade ou a sociobiodiversidade e contrapor esses números do processo de homogenização de alimentos é uma estratégia importante. E, para isso, eu queria citar para vocês um dos primeiros... Enfim, citar um dos projetos do slow food, que é a Arca do Gosto. A Arca do Gosto é um catálogo mundial de alimentos, de produtos associados à cultura alimentar do planeta. Cultura alimentar essa que está ameaçada por conta, justamente, dessa homogenização do que a gente come. A gente tem hoje mais de 5 mil produtos catalogados internacionalmente. Ou seja, a gente está falando aí de poucas variedades, 60% da nossa alimentação baseada em três grãos, mas a gente ainda tem pelo que lutar. Ainda existe biodiversidade alimentar, isolada e protegida em alguns rincões, em alguns territórios do planeta, e a Arca do Gosto evidencia isso. No Brasil, a gente tem aproximadamente 200 produtos catalogados na Arca do Gosto. Essa catalogação culminou na publicação desse livro, no ano passado, que, enfim, a gente pode depois conversar um pouco sobre eles, ou, através do site do Slow Food Brasil, buscar contatos para onde encontrar. Mas é um livro justamente que ilustra esses primeiros 200 produtos brasileiros na Arca do Gosto. A gente está falando de palmito jussara, batata da serra da chapada diamantina, farinha de piracuí, queijo colonial, mozzarela de búfalo da ilha do Marajó, mingau de mucajá, farinha de copioba, feijão canapu, coisas que, às vezes, a gente que vive na cidade nem ouviu falar, mas existe, ainda tem gente que come, ainda tem gente que produz. Muitos desses produtos catalogados já estão em estágio avançado de vulnerabilidade. E, para proteger esses produtos em estágio avançado de vulnerabilidade, o Slow Food tem um outro projeto que chama as Fortalezas. As Fortalezas Slow Food, elas não só catalogam, mas são projetos que executam atividades práticas para a conservação desses produtos. A gente tem hoje 19 Fortalezas Slow Food no Brasil, a gente gostaria de ter muito mais, mas só para vocês terem alguma, vou citar algumas ideias para vocês saberem, a gente tem a Fortaleza Dumbu, por exemplo, no sertão da Bahia, na região de Uauá, e a gente não está falando simplesmente Dumbu como variedade, isso é uma coisa importante para a gente falar na visão do Slow Food. Geralmente, a gente pensa em uma espécie, em uma variedade, acessada a um arranjo cultural que domestica. Se a gente olhar o Umbu simplesmente, será que a gente está protegendo só aquele Umbu que a gente encontra em uma feira em Salvador, por exemplo? Muitas vezes a gente tem uma prática absolutamente predatória, predatória de extração do Umbu, inclusive derrubando a árvore para tirar os frutos. A gente está falando de uma comunidade específica, hoje essas famílias do município de Uauá estão organizadas em uma cooperativa, que é a Cooper Cook, e o Slow Food, desde o início dessa atividade, apoiou, desde a visão territorial sobre o manejo do Umbu, até apoiou a criação das agroindústrias e uma série de formas de beneficiar esse produto para aquelas comunidades que sempre consumiram esse produto estarem ali, vivendo dela e explorando de uma forma sustentável. A gente pode citar também o Guaraná. Ué, será que é todo Guaraná? Que é o Guaraná que está na Fortaleza, ou na Arca do Gosto? Sem dúvida, não é o Guaraná d'Ambev, mas é o Guaraná dos índios Sateré-Maué, que são os índios que domesticaram essa variedade, que inventaram, entre aspas, a cultura do consumo do Guaraná, que manejam esses guaranasais em sistemas que interagem com a floresta, que lutaram por seus territórios desde a Constituição de 88, com reconhecimento dos direitos dos povos a terem seu território para proteger a área, a terra indígena do Sateré-Maué, muito por conta também da importância do cultivo dessa variedade específica. A gente pode falar do pinhão também, na região sul, para a gente dar uma viajada do norte ao sul. Pinhão, que vem da Araucária, e as matas de Araucária são um ecossistema que foi praticamente dizimado, por conta da exploração de madeira e da expansão da agricultura na região sul. E o pinhão é uma grande poupança para as comunidades que vivem dele. Geralmente, são famílias, agricultores, que plantam roça, que têm criação animal, mas que têm, em uma época específica do ano, no extrativismo e na colheita do umbu, uma fonte complementar de renda, do pinhão, desculpa. A gente pode falar do pequi também. Essa especificamente da foto é o pequi do Parque Indígena do Xingu. O pequi ilustra uma situação muito interessante, que, se você anda naquela região do Cerrado, está ali da bacia do Xingu. Discute-se se os índios estão ali por causa do pequi ou se o pequi está ali por causa dos índios. E, na verdade, a gente tem comprovação de que é o segundo cenário, são florestas antropogênicas, que a gente chama. Então, existem grandes áreas de florestas de pequi dentro do Cerrado. Pequi que foi plantado pelos próprios índios. E a gente tem essa variedade específica do pequi do Xingu, que é um pequi muito maior do que a gente tem em Minas Gerais, por exemplo, e que, no ano passado, virou uma fortaleza onde trabalhos específicos estão sendo feitos, principalmente junto com os índios quinceide, que é uma etnia do Parque do Xingu, para pensar em questões de gestão territorial e beneficiamento dessa fruta. A outra foto ali é do Chiquinho, criador de abelhas jandaíra, do município de Jandaíra, no Rio Grande do Norte. As abelhas sem ferrão também são um caso emblemático. Enfim, o mel que a gente geralmente compra no supermercado é o mel daquela abelha italiana ou africana, que é uma abelha que foi introduzida no país, sendo que a gente tem uma série de outras espécies que também produzem mel e que eram nativas, produzem mel em uma escala muito menor. A jandaíra, especificamente, vive na Caatinga e mora dentro de uma espécie de árvore, que é a Umburana, a Umburana que é explorada a madeira tanto para artesanato e toda a Caatinga, principalmente para a produção de carvão, e hoje, com outros ciclos, a região de Jandaíra, por exemplo, a gente tem um ciclo muito agressivo agora de instalação de usinas eólicas. É uma contradição. A gente tem o nosso desejo por sistemas alternativos de produção de energia, mas, por outro lado, quando a gente põe um foco e um olhar no território e na cultura local, é um impacto muito grande que está acontecendo naquela região com a instalação das grandes usinas, dos parques eólicos, e o Chico, e com o apoio do Slow Food, ele mobiliza uma associação de jovens que tem, através da criação da abelha jandaíra, uma alternativa de renda e uma estratégia de proteção sistêmica da Caatinga. O fato é que, diferente do modelo convencional de conservação dos parques nacionais, ou desse modelo convencional de conservação que a gente está acostumado, inclusive, a aprender na escola, a gente do Slow Food acredita muito que o uso sustentável dos recursos é uma alternativa bem eficiente de conservação ambiental. Então, ao proteger a abelha jandaíra, a gente está protegendo a caatinga e uma série de espécies que estão ali. Ao proteger a cultura de consumo do pequi, a gente, de certa forma, está protegendo o cerrado. Ao proteger a cultura de uso do pinhão, a gente também protege as matas de Araucária, assim como o Umbu e assim como o Guaraná. E a principal estratégia, justamente, para proteger, é viabilizar a cadeia produtiva, o que nem sempre é fácil, porque, em um país como o Brasil, onde a lógica que impera é a do agronegócio, tudo aquilo que é artesanal ou produzido em pequena escala é tratado de forma marginal. E, então, inevitavelmente, para a gente viabilizar essas cadeias produtivas, a gente tem que pensar no sistema vigente da agricultura convencional. Um dos exemplos que a gente tem, por exemplo, é que, com a expansão das fronteiras agrícolas, cada vez mais as populações tradicionais estão confinadas em porções menores de terra. E como o Slow Food lida com isso? A gente tem pessoas e grupos de trabalho que estão discutindo, por exemplo, reforma agrária e direito ao acesso aos territórios originários. Nessa fronteira agrícola que se expande, somos os maiores consumidores de agrotóxicos do planeta e temos um uso descontrolado, não controlado de transgênicos. O Slow Food discute a questão dos transgênicos e a questão dos agrotóxicos. Temos grupos de trabalhos específicos para isso e somos signatários, por exemplo, da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Interessante que a gente justifica o uso de agrotóxico e de transgênico com aquele canto da sereia que é para alimentar a humanidade, sendo que a gente desperdiça, por exemplo, mais de 50% dos alimentos que a gente produz. Então, a gente também tem pessoas e grupos de trabalho no Slow Food discutindo a questão do desperdício de alimentos. Um exemplo que eu acho interessante citar, que é uma ação que consegue mobilizar principalmente os jovens, a gente tem um evento que se chama Discoxepa, que é uma grande festa, uma grande celebração ou até uma grande balada em volta de um banquete preparado, geralmente por cozinheiros que fazem parte da aliança de cozinheiros da rede Slow Food com sobras de alimento. Então, por exemplo, um fim de feira onde se reúne os alimentos que iam ser jogados fora, ou mesmo de restaurantes, os alimentos que iam ser jogados fora, que são reaproveitados, e com isso a gente consegue mostrar a possibilidade, enfim, de reutilização e discutir a questão do desperdício. O uso de agrotóxicos também está... O uso de agrotóxicos, a expansão da fronteira agrícola, a homogeneização dos ecossistemas agrícolas também está matando as abelhas. É um cenário absolutamente contraditório. As abelhas realizam a polinização, que é uma etapa-chave da reprodução das plantas e, consequente, da produção de sementes e frutos. E o nosso sistema convencional de agricultura é totalmente contraditório, porque ele mata as populações de abelhas, do qual ela depende tanto para produzir os seus frutos. Então, a gente também tem, dentro do Slow Food, grupos de trabalho mobilizados para pensar essa questão de conservação das abelhas. A gente sabe também que grande parte dos grãos produzidos no Brasil, principalmente a soja e o milho, eles são exportados para alimentar a criação animal confinada. Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje está importando feijão. Então, eu não estou falando nem de pequi, licuri e guaraná. A gente está falando de coisas básicas. Os nossos territórios, para plantar soja e milho, estão chegando a um ponto de suprimir nossos territórios para plantar feijão, arroz, mandioca, coisas bem básicas da nossa alimentação. A gente sabe que, para a gente pensar em sustentabilidade dos modelos de produção, é fundamental a gente pensar na questão do consumo de carne, no Brasil especificamente, uma vez que a gente exporta grão, principalmente para alimentar a criação animal, e, para isso, a gente tem um projeto específico dentro do Slow Food, que é o Slow Meat. O lema básico do Slow Meat é comer menos carne e carne de melhor qualidade. Na mesma linha, a gente também discute a questão dos estoques pesqueiros. A gente tem uma tendência a querer comer bacalhau, atum, lagosta, e espécies clássicas, cujas populações naturais estão sendo pressionadas. Então, dentro do Slow Meat, a gente discute estratégicas específicas para pensar na pesca sustentável e, principalmente, no consumo consciente, para buscar alternativas de alimentação de pescado que não sejam necessariamente com esses pescados clássicos. Aqui no Brasil, a gente, eventualmente, consegue fazer uma campanha, uma aproximação, principalmente na época da Páscoa, na Semana Santa, quando tem uma acentuação do consumo de pescados. Enfim, a gente tem aproximadamente 20 programas e projetos que são desenvolvidos. Eu compartilhei alguns com vocês agora, a gente poderia falar bem mais, mas, enfim, de maneira geral, a essência do que o Slow Food acredita é defender o direito da sociedade a ter acesso a alimentos bons, limpos e justos, bons por serem alimentos de qualidade, saborosos e saudáveis, e que fazem, de certa forma, parte, têm identidade com alguma cultura local e territorial, limpo, com produção que não prejudica o meio ambiente, e justo, por ter condições e preços justos do campo à mesa, tanto para o produtor como para o consumidor. Vocês podem buscar mais informações no próprio site do Slow Food Brasil. A gente também tem uma página no Instagram que é bem atualizada no dia a dia. e agradeço a atenção de todos. Comecei com o título aqui, falando de advocacy, que, como um painel para a gente trazer práticas inspiradoras, querendo apresentar o advocacy como uma prática inspiradora, e que, às vezes, o que parece ser impossível hoje, acho que hoje, mais do que em qualquer outro momento na história, a gente está vivendo um momento tão deprimente, assim, do contexto geral, que acho muito importante a gente acreditar na força das pessoas se unirem para mudar um contexto, uma situação. Vou trazer um exemplo da nossa história, enquanto uma das organizações que está aí junto na criação da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, porque acho que traduz bem essa coisa do impossível virar inevitável, que é o caso da lei antifuma, em São Paulo. Temos vários casos na CT, que vemos desse lugar, mas eu ouvi centenas de vezes, ao longo desse processo, que era absolutamente impossível você conseguir tornar os bares e restaurantes de São Paulo livres de fumo, e isso aconteceu, e, hoje em dia, eu acho que é o contrário. A gente pensar que se podia fumar em um lugar fechado é exatamente o inverso, ou no avião fechado, ou seja, porque traz um exemplo bem concreto de uma coisa que realmente aconteceu, mudou um paradigma, e eu, como ativista, primordialmente ativista, eu acredito que a gente pode também mudar muito a nossa realidade em torno da comida, e todas essas práticas estão demonstrando isso. Então, a CT foi fundada, antes de ser fundada formalmente, a gente se organizava informalmente, como um grupo de pessoas de diferentes áreas, trazendo, eu sou socióloga, então, a minha questão com o tabaco, muito além da questão da saúde individual, era com a questão do contexto, que contexto faz que a pessoa comece ou continue a fumar, ou como é que isso acontece. Então, foi uma criação, uma formação de uma rede, reunindo desde os produtores de tabaco, lá na região sul do Brasil, que estão em uma situação de vulnerabilidade muito grande também, até você trazer as sociedades médicas, os universos muito diferentes em torno desse tema. E foi graças a essa, trazer esses universos diferentes, esses saberes diferentes, que a gente conseguiu avançar muito na política no Brasil, a gente tem um dos melhores resultados do mundo em termos da redução da prevalência do tabagismo. A partir de 2011, a gente passou a ampliar o escopo de trabalho para a prevenção de fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis, quer dizer, alimentação e também, na medida do possível, a questão do álcool. E a gente sempre faz o advocacy por políticas públicas que possam mudar o contexto na crença de que é um ambiente saudável que vai promover uma escolha saudável para fugir um pouco daquela culpabilização do indivíduo. O indivíduo, para poder fazer escolhas, ele precisa ter acesso a escolhas saudáveis, e muitas vezes isso não acontece. Aqui, assim, a gente faz essa formação de rede, já há muito tempo, de trabalhar com a nossa rede, que está espalhada pelo Brasil afora, trabalhando nesses diferentes temas. Estou a trazer um exemplo aqui bem concreto, que eu imagino que nesse meio aqui ninguém conheça, que é um tratado internacional de controle do tabaco. Alguém já ouviu falar na Convenção Quadro para o Controle do Tabaco? Beta não vale, Bruna também não. Então, é um tratado internacional que foi quando o mundo se deu conta que estava vivendo uma epidemia do tabagismo, eu acho que hoje a gente está vivendo esse mesmo cenário com a questão da obesidade, e que resolveu se reunir para fazer alguma coisa em relação a isso. Muito brevemente, é um exemplo muito... Eu coloquei essa imagem aqui do Santo Grau, porque hoje em dia, tanto o pessoal do controle do álcool, quanto o pessoal da alimentação, nessa agenda de saúde global, gostaria de ter um tratado para chamar de seu. Então, todo mundo da saúde pública quer ter uma Convenção Quadro para chamar de sua nesses outros fatores de risco. E ali, só sintetizando, um dos principais efeitos que essa convenção trouxe, primeiro é que intervenções supersimples, políticas públicas de base populacional, elas funcionam. Aí a notícia, educação para criancinha é maravilhosa, gente, mas não funciona para mudar questões sistêmicas. O que vai mudar são essas políticas que vão mudar os ambientes onde a gente vive. Então, ali são quatro áreas de políticas que foram, que, em conjunto, mudaram a serradidade do tabagismo no país. Foi a questão da publicidade, a questão dos ambientes livres de fumo, as advertências, ou seja, a rotulagem, a embalagem, e a questão da tributação. O preço faz toda a diferença do mundo na hora do acesso ou não. E, claro, que toda essa mobilização do tratado, a gente se espelhou muito na negociação do tratado e em umas redes globais sobre o tema, inclusive para criar as redes no Brasil. Um elemento superimportante que eu vou falar bastante é que ela reconheceu a interferência da indústria do tabaco como o principal obstáculo para a adoção de políticas públicas efetivas. Eu acho que isso, assim, contextualiza um pouco de onde eu venho, porque, às vezes, em alguns ambientes, na radical, que é assim, anti-indústria, não é questão de ser anti-indústria, quando você está lá na linha de frente, fazendo a incidência política para a adoção de alguma política pública, fica muito claro quem é o seu adversário. Então, a gente tem adversário, sim, e a gente aprendeu a colocar o nome no adversário, senão você não consegue avançar na política. Aqui é uma frase que eu gosto muito, porque aí a gente começa a fazer esse link, o que tabaco tem a ver com essas outras coisas que a gente está falando, o que tabaco tem a ver com alimentação, é que a gente não está falando só de um produto, a gente está falando de um produto, a gente está falando de práticas, a gente está falando de políticas, e isso é uma fala da ex-diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, que, assim, ela fez essa fala em 2013, causou sérios problemas para ela depois, porque foi uma fala forte, ela falou isso na Conferência Global de Promoção da Saúde, que o esforço para prevenir as doenças não transmissíveis vão contra interesses comerciais de poderosos operadores econômicos. Então, esse é um dos maiores desafios para a promoção da saúde. E aí, pulando, o poder de mercado prontamente se traduz em poder político, e é isso que a gente observa no nosso dia a dia, o que está acontecendo hoje, que a gente vê que há uma... incoerência, há uma desconexão enorme entre o que a opinião pública quer e o que, de fato, é adotado como política pública quando a gente acompanha o legislativo nessas áreas. Seja o caso do agrotóxico, que eu não vou nem falar aqui, mas a questão dos retrocessos que a gente está vendo com relação à regulação de agrotóxico, é totalmente contrário ao que a opinião pública eu gostaria que fosse e o que o Congresso faz. Aqui é só para deixar referência, que esse é um relatório que mostra como essas práticas políticas, elas estão sendo adotadas por esses outros setores, então é uma sistematização comparando essas diferentes empresas, essas diferentes áreas, sempre com essa perspectiva do que isso está causando de impacto na saúde pública e também, obviamente, no meio ambiente. Aí eu vou trazer um elemento só para pontuar o resto da minha fala, que eu acho que é um elemento que perpassa absolutamente tudo o que a gente está falando aqui, que é o tema da desigualdade no Brasil, que eu acho que esse é o grande desafio coletivo, esse é uma questão, enfim, histórica, que a gente ainda não deu conta de superá-la de fato, ainda estamos, enfim, andando para trás, e eu acho que esse slide aí diz muito, você é um país em que cinco pessoas têm riqueza na metade da população, tem alguma coisa muito errada. E essa questão das determinantes sociais, elas estão ligadas diretamente também a essa questão da concentração e dessas indústrias que impactam, porque, se você olhar para essa matriz aí, que é bem conhecida no campo das determinantes sociais da saúde, há uma influência política em todos esses níveis das determinantes sociais, que é uma influência que começa a nível global, eu tenho acompanhado algumas reuniões sobre as doenças crônicas, e é gritante o que está acontecendo lá, em termos de incidência de que as políticas mais efetivas, elas não são aprovadas por conta do lobby da interferência do setor que vai ser impactado por ela. A influência também nas políticas públicas a nível nacional, ela acaba determinando o ambiente e acaba moldando as nossas preferências individuais. A gente não gosta do produto X, porque eu nasci gostando, a gente gosta pela questão cultural, e o marketing e a acessibilidade, ele tem um peso muito importante no que a gente crer ser as nossas escolhas individuais. E aí também uma outra referência que eu acho bastante interessante, isso é um trabalho de um pesquisador, professor da Universidade da Cidade de Nova York, que ele fala legal, mas letal, que ele faz uma análise de grupos, de seis grandes grupos de empresas, e como que a teia de influência dessas empresas acabam determinando esse sistema em que a gente vive. E aí, trazendo isso para casa, que eu acho que tem uma ligação direta com o que a gente está falando, trazendo três daqueles cinco que eu falei, são dos brasileiros, são os mais ricos, não só eles têm essa 3G capital, que é uma empresa que tem sido responsável pelas grandes fusões que estão acontecendo pelo mundo afora. Eu não vou falar de concentração, a Beta vai falar mais tarde, que eu queria falar um pouco disso, mas o mercado está cada vez mais concentrado, gente. Aí aqui você tem, por exemplo, todas essas empresas, existem alguns trabalhos que vêm analisando, inclusive, como é que a relação, o entrelaçamento entre os conselhos diretores dessas grandes empresas, que têm pessoas que têm assento em diferentes conselhos, ou seja, no fundo, no fundo, a gente está falando de quê quando a gente está falando de saúde? É uma mega grande empresa de commodities que estão causando impacto e tem várias análises superinteressantes, por isso não vou ter tempo de me debruçar, mas a 3G capital, ela entra na história da alimentação porque ela foi responsável pela grande fusão que aconteceu entre a Sabe, Miller e a Bembev, e aí tem a Coca-Cola, Pepsi, Burger King, Heinz, e todas essas grandes aí da área dos alimentos ultraprocessados. Ou seja, a gente vive uma simetria absurda, econômica, e o que a gente faz como advoca é tentar reduzir um pouco essa simetria no campo econômico com o que a gente tem, que eles não vão ter, que é a evidência, enfim, a gente tem um monte de coisa que tem o valor não tangível, não monetário. E nessa crença dos juntos somos mais fortes, é que a... Ali ficou supergranulado o logo aí. Que pena, tão bonitinho. Enfim, nessa crença de que, como eu quis colocar o contexto do cenário, para a gente ter a ideia de que a gente está enfrentando um sistema muito bem estabelecido, muito poderoso economicamente, acaba determinando todas as políticas que o país adota, e para a gente dar conta de enfrentar esse sistema que está posto, a gente precisa se unir também. Então, a Aliança, ela nasce com essa perspectiva, na Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, tem várias organizações envolvidas, ela foi lançada em outubro de 2016, no Combran, no Congresso Brasileiro de Nutrição. Essas são as organizações que fazem parte da rede atualmente, da Aliança. E, enfim, a gente tem feito um trabalho muito legal de se reunir periodicamente, e estamos aí juntos, tentando avançar nas políticas. Eu vou trazer aqui, isso aqui são as nossas inspirações, a gente está totalmente embasado na guia alimentar, na política nacional de alimentação e nutrição, e na política de SAM. E aqui são os dez itens da nossa agenda. A missão da Aliança é garantir a efetivação do direito humano à alimentação adequada e saudável, com base na definição que saiu da quinta conferência de segurança alimentar e nutricional. E a gente trabalha com dez itens, e tem organizações que estão juntos com a gente na Aliança, por exemplo, o Slow Food, que leva adiante toda a bandeira da agroecologia, agricultura familiar, há outras organizações também, que já são líderes na sua área de atuação, o FBSAM. E a Aliança surgiu um pouco para dar conta de uma agenda regulatória, que é uma agenda que tinha alguma dificuldade de avançar, porque a gente está justamente enfrentando esses interesses poderosos. E eu vou falar... O item um da Aliança, que ele é um pouco guarda-chuva, é o vídeo da galinha, que a gente falou com algumas pessoas ontem, na fala do Polan. Quando ele falou da galinha, várias pessoas perguntaram, será que ele assistiu o vídeo da galinha? Eu falei, não, então a gente tem que mostrar o vídeo da galinha. Aí eu vou pedir três minutos para mostrar o vídeo da galinha, só que tem que ser manualmente. Algum tempo atrás, não muitos anos, minha avó ia no quintal, pegava uma galinha, torcia o pescoço dela, tirava as penas e ela estava morta. Ela abria essa galinha, tirava tudo de dentro, limpava, cortava em pedaços, cozinhava. Parte virava frango com polenta, outra parte ia para a geladeira, para outros pratos. Não por muito tempo, porque não se conservava. Anos depois, minha mãe ia a um estabelecimento comercial, escolhia uma galinha entre várias numa gaiola. O dono da loja pegava essa galinha, matava, dava para minha mãe limpinha, em pedaços. Minha mãe ia para casa e cozinhava para a nossa refeição. Alguns anos depois, minha mãe já não ia mais nesse estabelecimento, mas a um pequeno supermercado. Comprava um frango já embalado em uma bandeja. Agora, eu vou a um grande supermercado e encontro algo dentro de uma caixa onde está escrito frango, mas eu não tenho certeza que lá dentro tem frango. Essa é a nossa história sintetizada. Se você pensar na história desse frango ao longo dos anos, é a história de como a nossa alimentação se transformou. Como tínhamos a garantia sobre o que comemos, praticamente o total controle sobre o que comemos, e como hoje praticamente não temos controle nenhum. A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável quer que cada um de nós, nossa sociedade, nossos países e nosso planeta volte a ter controle sobre o nosso alimento. Que a gente saiba de onde vem a semente, que a gente possa pisar na terra e colher, que resgatemos nossas histórias e possamos expressar nossas verdades através do nosso prato. Isso não é nada fácil. É fundamental, mas não é nada fácil. Hoje as galinhas, as sementes, as terras, as prateleiras estão nas mãos de pouquíssimos. Pouquíssimos acumulam muitas riquezas, acumulam muito poder. E nós perdemos saúde, perdemos tradição, perdemos bem-estar e perdemos soberania. A Aliança existe para contribuir para o resgate de tudo isso. Para que a gente perceba que esse ato tão simples, tão básico da vida é a expressão de como o mundo se organiza. A Aliança existe para contribuir para que o mundo se organize em nome da equidade, do bem-estar e da vida. Muito melhor do que eu explicar, né? E a voz e a inspiração do texto é da Beta, que está sentada aqui e vai falar hoje à tarde. Foi num processo criativo maravilhoso que saiu esse texto assim, uau, precisa fazer uma animação, porque o texto saiu exatamente assim, gente. A gente só botou o desenho nele. Foi um momento de inspiração muito bacana. Agora eu vou falar de dois itens da agenda regulatória. Um é a questão da rotulagem e outro é a questão da tributação, porque eles estão aí bem, ontem, inclusive, a Rosa falou na fala dela. Vou até dar um pouquinho o estado de arte de como é que estão esses dois itens no momento agora. Um é essa questão da rotulagem, que a gente está com a campanha liderada pelo IDEC, pela Aliança, sobre o direito de saber sobre a rotulagem adequada já, que está num processo já de ter uma tomada pública de subsídio, uma produção grande de evidência, nacional e internacional. a gente defende o modelo que é parecido com o que foi utilizado no Chile e a gente está recebendo... Você nem me dá um desconto do vídeo, não é? Tá. E a gente está, enfim, acompanhando esse tema de perto, com várias atividades, inclusive tendo a da rotulagem em vários lugares pelo Brasil afora. E agora a gente está sofrendo alguns retrocessos no sentido de que, com a nova presidência da Anvisa, embora a área técnica já tenha se manifestado favorável ao modelo parecido com o do Chile, que é o modelo de advertência, o presidente da Anvisa que assumiu agora há pouco, coisa de duas semanas, ele fez declarações para imprensas totalmente favoráveis ao modelo que a indústria está defendendo, que é o modelo do semáforo, colocar mais cores ainda numa embalagem extremamente colorida e que não tem evidência nenhuma que esse modelo vai ajudar a pessoa a identificar quais os ingredientes, dos nutrientes críticos que estão em excesso naquele produto, não vai ter muito mais dificuldade de identificar isso com esse modelo que a indústria está profunda e, obviamente, é uma estratégia de redução de danos e eles conseguiram emplacar, eu acho, não tenho quase certeza o que está acontecendo. Na Anvisa, a gente tem uma carta da Aliança, quem tiver interesse em entender melhor o que está acontecendo e qual foi todo o processo que a gente está acompanhando já há muito tempo, vale a pena dar uma lida nessa carta, que está muito boa para expor o que está acontecendo. Outro tema superimportante que também tem estado na agenda é a questão da tributação. No Brasil, o mundo está discutindo tributação de bebidas açucaradas, não é só o Brasil, alguns países já adotaram, como o México, Reino Unido, vários municípios americanos e, no caso do Brasil, a gente tem uma questão é que a gente acaba, a gente está hoje subsidiando a produção na Zona Franca de Manaus de refrigerante. Pasmem, mas hoje a gente usa subsidia à produção da Ambev, da Coca-Cola e da Brasília e Quirim que acontece na Zona Franca de Manaus. Ou seja, além da gente não ter a menor capacidade de aumentar tributo em um cenário em que a gente está tirando dinheiro do nosso bolso para eles produzirem, em nome do desenvolvimento da Amazônia. É uma situação escandalosa que acontece desde os anos 90, eu trouxe um fact sheet que sumariza um pouco dessa história que a gente pode passar pela sala, quem quiser saber mais os detalhes desde que quando isso acontece, desde que envolvem decisões no Supremo nos anos 90. É uma situação absolutamente... No cenário de crise que a gente está vivendo, será que a gente deve, de fato, continuar subsidiando isso? A gente vai lançar uma campanha sobre esse tema agora no dia 11, em homenagem ao Dia Mundial contra a Obesidade. E aí, enfim, o site está aí, peço que todos contribuam, vai ter um vídeo também explicando qual é essa situação do subsídio. E aí, superimportante, só que eu só tenho um minuto, é de monitorar, sim, por que a gente precisa monitorar, a gente precisa conhecer, como eu já introduzi, a gente precisa conhecer com o que a gente está lidando, qual o cenário sistêmico. Eu trouxe esse slide aqui, que eu acabei fazendo um curso de relações governamentais, porque eu faço advócacia direto dentro do Congresso Nacional. Eu bato na porta do senador, bato na porta do deputado, e encontro várias pessoas desse mundo das relações governamentais. E, assim, gente, como é que eles estão sendo formados, sem querer assim, não é coisa de bem e mal, não é isso, é adversários no campo, do que a gente está promovendo, do que eles estão promovendo. Falei, vou fazer esse curso que eles fazem, porque eu estou querendo saber como é que eles são formados. Eles são tão bem educados, são fofos, eu já sou mais espontânea, não pode ser emocional, não pode ser emotivo. Eu falei, não consigo não ser emotivo, quando tem audiência pública. Enfim, eu falei, não quero ver como é que eles estão aprendendo. Aí fui fazer o curso, e para mim esse slide, assim, o curso como um todo, é como evitar regulamentação e tributação. É esse o curso. E esse slide, para mim, ele me colocou ali na tela, na hora, o que aconteceu com o processo inteiro da lei antifumo. Eu vi ele na tela. Ah, como é que eles monitoram se o risco da regulação está mais próximo ou mais distante? Se tem ONGs debatendo, se faz parte do debate, se está na mídia, se já tem regulação em outros países. Eu vi isso, assim, a lei, toda a lei antifumo passando ali, e estou vendo isso acontecendo com essas áreas que a gente está falando, seja da rotulagem, seja da tributação. Então, acho que isso é um indicador positivo. Apesar do cenário ruim que a gente está vivendo, acho que a gente tem algumas perspectivas de conseguir avançar nessas políticas. Eu sou meio poliana. Esse slide aqui, senão não poderia fazer o que eu faço. Esse slide aqui, ele demonstra, isso aqui foi um documento que vazou na época da eleição, das últimas eleições nos Estados Unidos, de uma assessora da Hillary Clinton, e vazaram os documentos internos da Coca-Cola, Europa. E aí, um dos slides, esse slide diz muito, que é um pouco bem naquela matriz do curso que eu fiz, muito parecida. Nesse eixo aqui, você está falando do impacto no negócio e naquele, probabilidade de se materializar. todas as políticas que a gente está trabalhando, elas estão lá na ponta, não sei se dá para enxergar aí, mas tem um fight back, lutar contra. Quando você está com aquele, quando está o impacto no negócio lá em cima, qual é a orientação da empresa? Lutar contra. Então, tributação está lá, então, assim, no topo. E a questão da rotulagem, que eles chamam de estado babá, porque você não pode, enfim, dizer o que as pessoas têm que fazer. A gente está falando de direito à informação, eles estão dizendo que a gente está querendo dizer o que as pessoas devem fazer ou não. E conflito de interesse, então, é um tema central. E aí, eu vou fazer a propaganda do joio e o trigo, que é um site de jornalistas investigativos com o qual a gente tem uma parceria, que não é para falar bem ou mal sobre comer, nem sobre dieta da moda. É muito mais para entender qual alimento X ou Y que provoca o efeito em nosso organismo. É apenas uma ferramenta superágil de olhar para esses bastidores da história que, muitas vezes, a gente não vê, eles estão totalmente escondidos, e eles não estão, lamentavelmente, na mídia tradicional. E aí tem toda a história aí, seja da tributação, enfim, é um horror. E uma das estratégias da indústria, estou concluindo já, você me deu três minutos ou não? Então, está. É a da intimidação, mais ou menos, um e-mail. Essa daqui é da intimidação que, para mim, um indicador grande de sucesso de que a gente está avançando na melhor política é quando a gente recebe uma intimidação da empresa. O joio e o trigo foi notificado pela Coca-Cola, nós da CT também fomos. Ou seja, a gente tem plena certeza de que tributação é uma área que afeta, afeta, obviamente, afeta a venda, preço é fundamental para afetar a venda. O joio reagiu instantaneamente, porque mandaram tirar aquela imagem que ele tinha no site deles para ilustrar uma das matérias, com essa reação que eu achei muito bem-humorada, muito espirituosa. Ela tinha pedido para sair, mas esqueceu o açúcar. E aí, hoje, a situação que está é que tinha finalmente cortado esse subsídio através de um decreto. Temer voltou atrás com esse decreto, escalonou ele. E, semana passada, essa notícia é quentinha. Depois, a gente conversar mais sobre o resto. E fazer um convite, que hoje à noite a gente vai discutir sobre a TGV na GV. Tem um evento lá hoje à noite, exatamente detalhando e discutindo mais profundamente esse tema. E, para concluir, a gente precisa dar conta desses fatores do mercado sistêmico para a gente conseguir dar conta, seja das desigualdades, que elas acabam gerando também. Os públicos mais impactados com esses produtos que causam maior saúde são justamente os públicos mais vulneráveis na sociedade. E a gente precisa regular o mercado e convidar todo mundo a fazer parte da aliança. Entraram no site também, porque a gente precisa de muita gente para conseguir dar conta desse sistema que a gente vive e que está nos adoecendo. Obrigada. Fico sempre muito entusiasmada em participar das atividades. Foi uma ótima provocação, só poder falar aqui sobre educação é praxis e comida é patrimônio. Mas queria dizer que, na verdade, eu falo um pouco da minha experiência, mas trago muito de reflexões coletivas, porque eu vou falar um pouco da campanha Comida é Patrimônio, que é uma campanha do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que é uma organização que esse ano completa 20 anos, uma organização que é formada por militantes de diversas áreas, organizações, redes, fóruns, movimentos populares, que trabalham pelo direito humano à alimentação e à soberania alimentar. Então, dizer que um pouco dessas reflexões trazem questões muito coletivas. Essa campanha Comida é Patrimônio, que é a experiência que a gente vai partilhar aqui para falar sobre educação como práxis e comida como patrimônio, ela surge, na verdade, de reflexões do nosso sétimo encontro nacional, que foi em 2013, e que a grande questão, a grande pergunta desse encontro era que alimentos estamos ou não estamos comendo. Essa era a grande questão. É importante datar isso, então, em 2013. A gente estava em um período de acúmulo, a gente conseguia reconhecer os avanços brasileiros no combate à insegurança alimentar e à fome. Já se percebia que a questão da obesidade, das doenças crônicas, era algo a ser superado. A gente precisava reafirmar a questão de que segurança alimentar e nutricional ainda não tinha chegado para toda a população, principalmente os nossos povos originários e as comunidades das periferias ainda sofriam violações do direito humano à alimentação. Então, nesse cenário todo, era importante refletir sobre essas questões, pensando que 2008 foi um ano que marcou uma grande crise alimentar e que, na verdade, a perspectiva do fórum não era que a gente estava vivendo sucessivas crises alimentares, mas que a gente convive com o sistema alimentar em crise. É um sistema hegemônico que ele está em crise e que isso tem relação direta com a nossa vida. Os alimentos que não estamos ou não estávamos comendo e que era preciso defender, eles estavam justamente ligados a pensar em que barreiras ou em que dificuldades a gente tinha para defender a nossa comida, a nossa forma de produzir e de comer tradicional. Então, já começando a apresentar a campanha, a gente trabalhou com algumas denúncias que vinham dos próprios movimentos sociais, reconhecendo que tem muita grandeza o que se produz em área indígena, quilombola, pescadores e extrativistas, e que tinham questões não só ligadas à produção, mas à própria forma de circulação do alimento, que estavam impedindo ou trazendo barreiras para consumir essa alimentação tradicional. E o que nós estávamos e estamos colocando no lugar dessa nossa alimentação tradicional é uma alimentação extremamente envenenada e artificializada, como a gente costuma falar no fórum, como a Maria Emília Pacheco faz essa reflexão. Envenenada porque a gente está falando aí, como já foi falado anteriormente, Brasil campeão do uso de agrotóxicos e de tecnologias pouco seguras e danosas ao meio ambiente, a saúde, e artificializado, porque muito do que a Paula falou, a gente está comendo uma grande quantidade de produtos alimentícios que não são comida, e a gente está, na verdade, tendo isso sendo colocado de uma forma muito massiva no nosso dia a dia, e que precisa um olhar crítico para isso. Então, pensar essa comida como patrimônio, o que a gente quer trazer, o que o fórum pensou em trazer nessa questão? Que as práticas, as representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas, além disso, os instrumentos, os objetos, os artefatos e os lugares, eles têm a ver com essa defesa da comida como patrimônio. Então, a gente não está falando de uma comida específica, mas de tudo que gira em torno disso, e principalmente dos seus povos e dos sujeitos que estão envolvidos na produção dessa alimentação tradicional. Então, a gente está falando de culturas diversas, de patrimônio culinário, de distintos biomas e de valiosa biodiversidade. De forma geral, a intenção é pensar que esse modo de produzir, de produzir, passando pelos modos de permitir, de promover o acesso ao alimento, ele está diretamente conectado com a cozinha e com o comer. Então, é disso que a gente está falando, não dá para separar esses processos, é tudo junto. A grande questão que a gente tem é como é que a gente traz isso para o dia a dia. E daí a gente já começa a pensar na educação como praxis. E aí a campanha, ela foi criada como uma plataforma de comunicação, ela inicialmente foi lançada nas redes sociais, e a gente teve uma boa resposta. A ideia era dizer o seguinte, comida é assunto de todo dia, por mais que a gente tenha questões complexas, mesmo que é complexo, a gente tem que ser capaz de discutir isso tomando um cafezinho. Então, dizer que comida a gente come todo dia, então, isso é algo que interessa a todos nós. E aí a campanha, ela trabalhou muito, essas imagens que vocês estão vendo, a gente chama de pensamentos pimenta. A ideia dos pensamentos pimentas é a ideia de um educador popular, já falecido aqui de São Paulo, o Rubem Alves, que ele diz que as palavras, elas são capazes de provocar incêndios. Estamos num momento de necessidade de palavras que provoquem incêndios. lembrando também outro paulista, uma música aí, o mundo está ao contrário e ninguém reparou. O que está acontecendo? Para a gente brasileira, essa semana, essa frase diz muito, e diz muito sobre a nossa alimentação. Se o mundo está ao contrário e as pessoas não estão reparando, talvez tenha a ver com esses processos, com essa rapidez que a gente está vivendo. Então, a gente precisa de palavras que incendiem, que façam a gente pensar. Como a ideia é a gente ampliar os diálogos, diálogos sobre a alimentação, mas que traga à tona a questão das desigualdades étnico-raciais, religiosas, regionais, de gênero, geracionais, e as injustiças, Então, a gente não podia pensar pensamentos de pimenta que viessem de um lugar só, ele teria que misturar saberes. Então, esses pensamentos de pimenta vieram de canções, de populares, de poesias, de pesquisadores e antropólogos, vieram de cartas de movimentos sociais, então vieram de diferentes lugares para já começar incendiando com palavras de saberes diferentes. A ideia era dar luz a essa possibilidade de construção compartilhada de saber sobre a alimentação. E a ideia também de divulgar esse tema, de trazer para o cotidiano, para o cafezinho, como eu falei. E, além dos pensamentos de pimenta, a gente também divulgou artigos durante esse período todo. A gente está falando de uma campanha que começa, então, em 2014. A ideia de colocar comida no centro do debate, então, com esses pensamentos de pimenta, é pensar que essa comida é bem material e imaterial. A comida é afeto, memória, identidade. Então, isso conecta com o dia a dia de qualquer pessoa. Geralmente, a gente quer desenvolver práticas de educação alimentar e nutricional sem reconhecer as nossas memórias, os nossos afetos e a nossa cultura. A gente quer sempre olhar o do outro. Como é que os outros estão organizando a sua alimentação? E como é que a gente está organizando a nossa alimentação no dia a dia? Então, essa foi uma forma de conectar com o cotidiano. A comida, como esse diálogo de saberes e com os modos de produzir, viver e comer. A conjuntura vai mudando. A gente entra num período, então, dos ocupas. Então, as escolas estavam ocupadas, espaços da cultura estavam ocupados, como, por exemplo, o Palácio Capanema, no Rio de Janeiro. Então, a gente falou assim, vamos ocupar a cultura alimentar. A gente quer ocupar esse espaço. E essa foi a segunda fase da campanha, em que a gente reforçou essa questão, que a comida é um diálogo sem palavras. Então, foi uma fase em que a gente trabalhou com as técnicas de bricolagem. E, na verdade, essas colagens, elas vão aparecer outras vezes aí. A gente já faz o tempo todo. Como isso foi muito falado ontem, a cultura não é uma coisa estanque, como também não é a nossa alimentação e a nossa tradição. Então, a gente está o tempo todo fazendo essas culturas, essas bricolagens. Então, por que não trazer isso para refletir? E mais agora, recentemente... Opa, me enrolei aqui. E mais recentemente, agora, em 2018, a gente está celebrando o Brasil e seus mundos de vida. É uma campanha pensada na biodiversidade da alimentação. Então, a ideia é que a gente trouxe um mapa. E aí, assim, eu estou muito feliz de falar por último, porque dá para eu conversar com quem falou antes. Então, a biodiversidade é onde a gente está agora. E a ideia é um pouco do que o Venceslau trouxe aqui. A ideia é que a gente tem um mapa cheio de monóculos. E só quando a gente observa... Monóculo, aquelas de olhar foto. E aí, só quando a gente olha de perto o território, a gente consegue identificar que existem anúncios e denúncias. A fala do Venceslau é repleta de anúncios e denúncias de uma cooperativa que, na década de 1980, já vendia para a alimentação escolar e que hoje, depois de se estruturar tanto, sofre com esse desmonte de políticas públicas que a gente está vivendo. Essa é um pouco a cara da campanha itinerante, porque a gente viu que só nas redes sociais a gente não dava conta de dialogar. Ela aqui está vazia, mas ela nunca fica vazia. Ela é uma proposta dela. É que ela seja muito integrada com os espaços onde a gente está. Então, a gente vai para a praça, vai para congressos acadêmicos, foi para o Encontro Nacional de Agroecologia. Onde chamam a gente? A gente vai. E a ideia é que, nesses espaços, a gente faz troca de semente, troca de receita, a gente faz algum tipo de atividade com os jovens e mapeamento afetivo. O que, de acordo com o lugar onde a gente está, a gente usa esse espaço para trocar saberes. E aí a gente convida, e todo mundo é muito bem-vindo nessa rede, principalmente se a gente pode dar voz às pessoas que têm pouca voz nos espaços. Essa experiência foi no Encontro Nacional de Agroecologia, que a gente recebeu um grupo de indígenas para estar com a gente nesse debate. E a primeira fala é o que a gente tem para falar delas. A gente nem fala a língua de vocês, porque, enfim, era um povo que ainda está mais isolado, e a gente falou, não, é tudo isso que a gente quer ouvir mesmo. Então, a gente colocando a comida no centro desse debate, o que a gente quer dizer é que esse momento dos temperos, dos perfumes, das histórias, é o lugar que a gente tem para dialogar saberes, é um lugar de presença, de linguagem, de patrimônio, até porque, se a gente convidar alguém, vamos bater um papo sobre vitamina A, provavelmente, se a pessoa não for especialista, esse papo vai durar dois minutos, a não ser que o especialista dê uma aula sobre vitamina A para a gente. Agora, o Sesc tem experiência nisso. Se a gente falar, vamos falar sobre doce de abóbora, muda, não muda? Isso cria conexão, porque a gente fala do Sesc, o Sesc usa da abóbora um tudo, da semente, a polpa, a casca, e agora a gente ainda usa flor, porque ela é uma planta alimentícia não convencional. As pães que estão aí. Então, isso permite que a gente possa pensar o seguinte, de onde veio essa abóbora, como é que eu acho essa flor de abóbora, quem é o agricultor que planta essa abóbora, que conexões essa abóbora faz até ela chegar aqui. Então, isso é muito rico, e a gente acredita que isso é um espaço de construção de autonomias e de ampliação do poder popular. Eu saber de onde vem o meu alimento é ampliar o poder popular. A gente está falando, então, de uma conexão com o sistema alimentar, que, para a gente, às vezes, parece que está tão distante. Como é que eu vou, no dia a dia da minha prática educativa, falar sobre o sistema alimentar, esse tema tão complexo e ligado a questões de conjuntura? Trazendo isso para dialogar com os modos de fazer e com os modos de viver. Esse diálogo de saberes, a gente acredita que ele é revolucionário para pensar esse sistema alimentar mais justo e sustentável, porque ele representa uma chance de reconstruir relações com o consumo e com o ambiente, a partir da noção da justa medida que o Leonardo Boff fala. Se existe fome e desperdício e desigualdade e tudo isso, a gente precisa discutir com todos nós juntos, não dá para que isso seja uma discussão que fique para um grupo ou outro. Nesse caminho, também dizer que essa pergunta, que alimentos não estamos comendo, ele estava diretamente relacionado, então, a essa noção de que não estamos vivendo uma crise alimentar, ou uma sucessão de crises, de crises alimentares, mas crises de forma geral, crise ambiental, civilizatória, crise econômica, e que a gente precisa lembrar, lembrando do jornalista americano Paul Roberts, quando a gente fala de sistema alimentar, aqui eu estou me referindo ao conceito que Beta vai tratar mais tarde, sobre sistema alimentar, esse entendimento que a gente tem é que o sistema alimentar está diretamente relacionado ao sistema econômico, então, em um sistema econômico, tem ganhadores e perdedores, e adivinha quem está perdendo. Isso é uma questão de fundo. Então, de que se alimentam essas crises e esse sistema alimentar? O que ele alimenta e a quem ele alimenta? Então, por isso, ainda é essencial ocupar a cultura alimentar, denunciar, anunciar e organizar a esperança. Afinal de contas, infelizmente, a gente precisa anunciar a volta do Brasil ao mapa da fome não é uma ameaça, a gente não quer ser pessimista, mas nesse momento é preciso lembrar disso, e, como disse o Betinho, a alma da fome é política, e, parafraseando, a gente pode dizer que a alma da insegurança alimentar e da malnutrição também é política. Então, por isso, o Fórum, esse ano, agora em novembro, vai realizar o seu oitavo encontro para comemorar os 20 anos, e a nossa pergunta é, como não falar de comida de verdade quando a fome está de volta? Precisamos continuar falando de comida de verdade, mas não podemos esquecer qual é o contexto em que a gente está. Então, falar dessa educação que é práxis é lembrar e reivindicar o conceito do Paulo Freire, de palavra verdadeira, que ele vai dizer que a palavra verdadeira é a que é repleta de ação e de reflexão. Só ação é ativismo, e só a reflexão é blá, blá, blá. É palavrismo. Então, a gente precisa dessas duas questões juntas. E aí a gente teve uma surpresa, essa campanha. Ela não foi criada com uma estratégia de educação alimentar e nutricional em si, mas a gente sabe que todo o seu material tem sido usado em diversos espaços, e isso deixa a gente muito feliz com essa possibilidade. É uma possibilidade da gente não repetir algumas coisas que a gente acha que já superou, como, por exemplo, colocar sempre o indivíduo na berbilinda. Então, a questão do sobrepeso e da obesidade tem a ver com escolhas individuais. Pensando agora na fala da Paula, será? Então, essa fala muito prescritiva e culpabilizadora, julgadora, a gente acha que já escondeu ela e já tirou de cena, mas, de vez em quando, ela volta. E aí a sensação que a gente tem é meio daquela brincadeira de festa junina, não sei se vocês já brincaram disso, que é como se a gente estivesse fazendo prática de educação alimentar e nutricional e brincando de quebra-pote, sabe? Venda, um porrete na mão e vamos acertar o pote. E aí isso, vamos acertar a obesidade, vamos acabar com a má nutrição. E a gente está achando que está tirando a venda dos outros, que a gente está desvelando o mundo para os outros, quando, na verdade, a gente tem as nossas vendas também. Então, porque esse processo de comer, alimentar e nutrir, isso é complexo e está junto, não tem como a gente separar. É preciso que as práticas educativas, elas desafiem, elas dialoguem, elas façam a gente construir pensamento crítico, e isso que é o desvelar. É desvelar para a gente também. Então, esses assuntos dessa mesa, que eles se interconectam, e são assuntos que, às vezes, fazem a gente parar para pensar para onde estamos indo, mas é isso mesmo que a gente quer. É complexo, falar de alimentação é complexo, é dinâmico, e precisa dessa reinvenção o tempo todo. E a educação alimentar e nutricional é para todo mundo. Então, ontem ficou um pouco dessa pergunta, como falar para as pessoas mais vulneráveis nesse momento de crise? Desperdício é assunto de todo mundo? Obesidade, sobrepeso é assunto de todo mundo, assim como desigualdade também. Então, a educação alimentar e nutricional e todos esses desafios que estão na nossa conjuntura não são para um público classe média ou para um público mais vulnerável. Todos nós estamos implicados nisso. Para concluir, então, a ideia da campanha, a gente aposta nessa questão de que a arte, a gente pensa e conhece com o corpo inteiro. Então, a gente precisa trazer a arte para dialogar com esses espaços. E pensando nesses caminhos, a arte, a educação, o diálogo e a comunicação são ferramentas essenciais nesse momento que a gente está. Então, é preciso que a gente esteja, então, olhando os territórios mais de perto, identificando essas denúncias, esses anúncios, registrando as vozes, as experiências, esses debates, porque comida de verdade é assunto de todos nós. O fórum, a gente... sintam-se muito convidados a acompanharem a campanha, mas estarem com a gente em fórum também. O fórum, ele é uma grande rede. No fórum, a gente costuma dizer que o fórum somos todos nós. Então, aí, como eu falei, essa campanha, ela é construída em muitas mãos. O fórum somos esses e muitos outros que estamos aqui, estejam convidados a estarem com a gente. e muito obrigada. Enquanto as perguntas chegam, eu tenho uma colocação para fazer uma ponte da fala da Paula e do Jerônimo. A Paula fala uma coisa que é a indústria dos ultraprocessados cria uma demanda e aumenta a desigualdade. E aí, por outro lado, a gente tem o Jerônimo, na fala do Jerônimo, explicando essa coisa das fortalezas. Como é que a gente pode proteger esses ingredientes que estão ameaçados de extinção? E aí eu penso, uma das coisas essenciais é a gente criar demanda para esses ingredientes, mas eles são desconhecidos do grande público. Então, como é que a gente pode pensar em criar demanda do desconhecido se, habitualmente, as pessoas tendem a repetir seus hábitos? Mas isso é debatido no Slow Food? Ou, se alguém quiser comentar também? Bom, a gente vive um contexto muito favorável hoje se essa gastronomização do mundo, se ela também tem um aspecto de modismo que, às vezes, é um pouco forçada, barra, ela também é uma grande oportunidade, uma vez que as pessoas hoje estão pensando mais no que comem, e a gente está falando de alimentação no dia a dia. Eu acho que a própria... A Rita Lobo e a Bela Gil serem popstars hoje é um exemplo disso, e talvez essa seja uma grande oportunidade que a gente tem de conseguir conectar as pessoas que estão no ambiente urbano com a biodiversidade. Eu acho que é interessante isso que... Quando a gente fala de biodiversidade ou quando a gente fala de conservação ambiental de maneira geral, o horizonte de solução parece estar muito distante das pessoas. E, na verdade, quando a gente se alimenta de biodiversidade, a gente consegue, talvez, seja a melhor estratégia para fazer essa conexão. Eu, particularmente... As Fortalezas é um programa internacional do Slow Food, e eu, particularmente, não gosto desse nome. Eu acho que a gente tinha que mudar, porque ele dá essa sensação de proteção fechada, e eu acho que justamente é o oposto que a gente precisa fazer. Quanto maior a interação e a retroalimentação, então, o consumo de determinado produto por um grande chefe ou numa grande cidade como São Paulo incentiva aquele jovem que está pensando a ir embora do campo, porque o meio de vida rural é desvalorizado. E, por outro lado, a partir do momento que a gente viabiliza essa cadeia produtiva, um jovem numa grande cidade tem condições de se reconectar com a natureza em algum nível, e não é um nível esotérico, é um nível bem prático, e o Slow Food, ele, inclusive, a gente nem usa o termo consumidor, a gente usa o termo coprodutor, que é justamente para valorizar isso, que a partir do momento que você faz uma escolha, você está privilegiando um método de produção ou outro. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui que é destinada a todos aqui da mesa, que é o que é comida de verdade se perguntarmos a alguém que está passando fome? Juliana? Eu não consigo ver esse debate separado entre quem está passando fome e quem tem comida. Na verdade, a falta de comida hoje é uma questão política, a ausência de condições de uma organização adequada e saudável. Ela é uma questão política, então ela é uma questão de todos nós. Então, eu falo que em qualquer contexto, é a gente problematizar, trazer isso para o debate, pensando que condições nós temos hoje, como uma sociedade que garantir comida de verdade. É, entendo que talvez essa pergunta me trouxe a angústia da gente que trabalha com educação ambiental e institucional, que um pouco se desabstumou com essa questão das carências. Porque a gente estava vivendo um período em que a obra atual nunca sumiu, mas a gente tinha críticas públicas, a gente tinha muitas respostas e hoje a gente se sente meio abandonado. Eu entendo que para quem está na porta, a gente está com cada vez mais faltada a essa questão política pública. Mas comida de verdade, para qualquer pessoa, é essa comida que a gente está falando aqui, que é a referenciada nas nossas tradições, que é produzida de forma justa, sustentável, que é fruto de inovações também que geram saúde para o indivíduo e também para o meio ambiente, a gente está falando, seja, em qualquer contexto, para falar de frutas-verdades e tudo isso. Eu sou a primeira que está falando não da frutas-verdades, por exemplo, porque eu acho que é um reflexo de tudo que está acontecendo, porque eu não falo nada com a frutas-verdades. Então, uma coisa que acontece, assim, essas falças, que eu acho que eu acho que é uma ótima. Há problemas com o crédito, que na verdade não se desabou com o crédito, não sabem que funciona, a gente já tem que ver se funciona e queria falar um pouco assim, tem um ato que eu acho que eu que vim da área do tabagismo, a alimentação a gente é muito fácil mobilizar as pessoas, é maravilhoso e a gente tem uma alternativa positiva, saborosa, gostosa, que é, vai começar a alimentar, você tem que fazer bolo com a alimentação, que é muito mais fácil você mobilizar as pessoas porque todo mundo come. A tal, a gente não funciona, porque a pessoa não quer muito falar disso. Então, se a dificuldade dessa alimentação, a gente tem isso. Tem um lado que eu acho interessante, que a gente faz parte de comida hoje, tem um ato que eu acho extremamente perigoso, que ele pode também ser perverso, a gente também já está frente ao balde e ao balde dessa coisa da competitivação, eu acho que é da sua agenda, mas eu acho que a gente, um lado para falar também só no campo da competitivização, um lado do campo que eu acho que a realidade que a gente vive na roça hoje, a gente ainda está muito longe da conta das externalidades, a gente ainda está muito longe da conta de uma situação digna para quem está uma conta plantando, você tem um mercado grande, de alcântara, para quem tem dinheiro, para quem tem acesso, o produtor continua sendo, igual a tempo da hora agregada, continuando com milhões de dificuldades, além de ter que plantar, e com o dinheiro, e levar para viver, e passar por toda a burocracia, além das turísticas, que a gente não chegar, é uma conta muito difícil, e por isso eu acho que é muito importante a gente ter essa complementaridade, que bom que está acontecendo todo esse movimento de valorização e de aproximação entre o produtor e o consumidor, mas a gente também tem que ter algum cuidado com a gourmetização nesse contexto, mas a gente está muito, muito longe da conta de pagar as externalidades, e essa é um pouco a ponta que eu vim trazer, de que a gente tem que fazer essas coisas que causam má pagarem o custo do seu negócio, que é o custo do agrotóxico, o custo do impacto na saúde, se colocar isso no preço, quem está lá plantando vai nadar de braçada, mas a realidade que a gente vive ainda não é essa, infelizmente, a gente está longe disso. E, Cisal, você ia fazer alguma colocação? Eu gostaria de falar. Com relação a esse programa que foi instituído pela Conab, o PA, a gente estava atendendo 24 entidades sociais, eu queria citar um exemplo, a nossa cidade é industriária, é uma cidade que tem uma visão de ter uma renda boa, e tem uma visão de que é bem rica. E a gente tem uma ONG que serve 300 refeições por dia, e são pessoas que não têm condição. Elas vão lá, pagam R$ 1 ou R$ 2 e se alimentam. E a cooperativa faz esse papel de distribuir a alimentação para lá. Aí eles tiraram esse programa e instituíram agora o PA institucional. E hoje a cooperativa tem que andar 35 quilômetros para fornecer, por exemplo, para uma unidade do Exército. O Exército, a Aeronáutica e a Marinha passou a poder comprar 30% da agricultura familiar. Então, nós preferíamos entregar para aquela entidade social do que fazer um trabalho voltado para uma instituição que tem uma renda de R$ 10 milhões, por exemplo, para comprar, e 30% disso vai ser direcionado para a agricultura familiar, institucional. Enquanto na nossa cidade tinha uma entidade, um exemplo, que serve 300 refeições por dia e a cooperativa estava mandando esse produto que é tão diferente, às vezes, que chega para essa população. Então, eu acho que, nesse contexto, precisaria avaliar essas questões das políticas públicas. Aplausos. 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 Aplausos.